Desista logo se não é de nada Aqui nessa porra, não tem disputa Só na visera que enroga pesado Só o piloto que some na curva Ando em frio, feito alasca E agora só falo de bomba Dança pelada que o nego para Já fui azedo, mas hoje tá curva Várias vontades, já fui passada Hoje só quero te passar a bomba Cê tenta igualar, mas é e amarra Mas comparado, eu sou uma ronda Me faço feliz que eu te faço bem Como as notas de Lobo Guará Cavalo branco, o Jack Daniel Se escolha um que vou te banhar Eu peço algo, tá saudável Aquela bandida, tá com saudade Tá querendo de novo o povo da Páscoa Cê tá na festa, vi chocolate Ando irônico, meio cômico Ela é feia, mas é comestível Abra as pernas, deita na cama E hoje te mostro o mundo acessível Quero dinheiro, quero um buceta Joga a jaca, toma botada Pra que ela chegou de surpresa Com muita mala, esse cara de safada Quero dinheiro, quero um buceta Joga a jaca, toma botada Pra que ela chegou de surpresa Muita mala, esse cara de safada Quero dinheiro, quero um buceta Joga a jaca, toma botada Já que ela chegou de surpresa Com muita malice, cara de safada Quero dinheiro, quero buceta Joga a jaca, toma botada Já que ela chegou de surpresa Com muita malice, cara de safada Quem anda nesse mundo potente Vai sentir a potência do liga Não faz com o doce, fica facinho Sei que é lazer e eu quero pequena Quer fazer status nessa piscina Com meu condão vira várias selfies Não complica nada, não gosto disso Mais tarde sem bater, que quinta no chefe Você é mercenário e eu sei disso Por isso acho uma troca justa Banca marquinha, até o pequeno Minha Nigel, dá essas putas Cheio de contato, tem várias delas Todas convidadas pro robo Joga pro gelar um som, cinco sexos Trajado no estilo Lacoste Desista logo, se não é de nada Nessa porra, não tem disputa Toma de zero, tem roca pesada Só piloto que some da curva Ando de fio feito uma lasca E agora só falam de banda Dança pelada que o tempo paga Foi azedo, mas hoje tá um, pelo dinheiro Tô na voltada, já que ela Tô na voltada, já que ela chegou de surpresa Com muita malice, cara de safada Quero dinheiro, quero lucida Tô na voltada, já que ela chegou de surpresa Com muita malice, cara de safada Quero dinheiro, quero lucida, já que ela chegou de surpresa Com muita malice, cara de safada Quero dinheiro, quero lucida, já que ela chegou de surpresa Com muita malice, cara de safada Obrigado.